Música Os nossos momentos de amores foram tão bonitos Foram sublimes demais e a gente esqueceu Às vezes paro pra pensar e nem acredito Que um amor igual ao nosso viesse a morrer Onde você estiver e com quem estiver Nas horas mais lindas o amor vai lembrar-se de mim Porque na realidade o amor na intimidade A gente nunca esquece assim Não adianta mais viver a sonha Se o nosso amor sobre ele morrer Pode trilhar sua estrada Que eu sigo o mundo do nada Seja feliz minha amada Adeus Onde você estiver e com quem estiver Nas horas mais lindas o amor vai lembrar-se de mim Porque na realidade o amor na intimidade A gente nunca esquece assim Não adianta mais viver a sonha Se o nosso amor tão sublime morrer Adeus Pode trilhar sua estrada Eu sigo o mundo do nada Seja feliz minha amada Adeus 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 Legenda Adriana Zanotto